Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal Gopério. Hoje nós vamos discutir algumas requisições que a gente obteve através do chat do canal. São relacionadas a incisões de papilas inferiores, ou seja, aquelas papilas mais delicadas. Nós sabemos que existem vários fenótipos e para cada fenótipo nós descreveremos um tipo de técnica. E é isso que nós vamos discutir essa semana. Novamente, sejam bem-vindos ao Gopério. Bom, vamos direto ao assunto. Por que me pediram para falar de papila inferior? Porque quando a gente lida com uma papila superior, nós sabemos que nós temos todas as características que pede para a gente fazer algum tipo de, vou até mudar a cor aqui agora, de fenótipo da papila. Ou seja, ela tem aqui uma base de 3 milímetros. E isso, acho que é por isso que os nossos seguidores perguntaram, como que eu lido com uma papila dessa situação, em que você tem aqui um pouco só de nutrição e você tem que lidar com uma recessão enorme. Como fazer uma incisão com quase nenhum tipo de nutrição se você tentar elevar. Até porque esse caso não é de elevação. Eu tenho uma classificação minha, de defeitos morrugigivais. Ela é uma adaptação das clássicas americanas e também a da academia europeia, que eu acho ela um pouco mais simples. Mas o que nós temos que ver é que casos como esse, eles são realmente mais complexos e dependem de vários tipos de variedades. Por exemplo, vou dar um caso clássico aqui de recessões, olha, super gordinhas, tudo aqui. Nesse ponto, como eu já mostrei em álulas, eu gosto da minha incisão em V, para fazer o encaixe. Tudo fica fácil, depitilização do caso, remoção do freio, você depitiliza as papilas. Eu gosto de colocar conjuntivo onde mais necessita. Não há necessidade de colocar conjuntivo em toda ela, porque tem um tecido seratinizado. Mas é um caso que você tem sucesso. Quando a gente fala de papilas inferiores, aqui vem algo diferente. Por exemplo, olha o tamanho dessa papila. Olha o tamanho dessa papila. Você não tem como trabalhar e nem com esse fundo de vestido. Então, a técnica aqui é fazer uma técnica de dupla papila. Você faz dois detalhes retos, tira esse epitélio aqui, corta, depois une eles e coloca um conjuntivo. Certo? Então, você cortou, depois você sutura ele junto, ele vai ficar meio que, vamos dizer assim, e aqui vai ficar cruento. Não há problema dessa área ficar cruenta. Eu não sei porque é tanta, tantos de nós, às vezes, temos medo disso, tá? E veja o resultado final. Um resultado excelente, né? De recobrimento total e não foi mexido nas papilas. Então, quando pedem incisões em papilas inferiores, normalmente eu acabo por evitar elas, né? Olha esse outro caso. Esse outro caso foi feito um desvio lateral de retalho. Ou seja, o retalho foi feito aqui, tá? Ele tem que voltar para o dente, certo? E depois você desloca ele, faz uma incisão aqui, desloca ele, deixa essa área cruenta para você ter esse tipo de resultado. Ou seja, papila também com condições bem difíceis de trabalhar. Agora, tem casos que pode ser o clássico, olha só, base de 3 milímetros, tá? Aqui, cuidado com o mentoniano. O mentoniano eu sempre peço tomografia para que eu disseco, né? Essa, esse tecido, mas você pode fazer a abertura, pode colocar o seu conjuntivo e ter uma obtenção normal, como se fosse um retalho superior. Então, vai depender mesmo do tamanho da tua papila. Olha como aqui ela realmente é bem grande, tá? Nesse caso, por exemplo, esse caso foi feito com cirurgia flapless. Ou seja, a gente eleva a papila, as incisões, elas vão destacando todo o tecido, certo? Você libera e eleva esse tecido todo solto e coloca um conjuntivo. E aí você, mas olha, mesmo assim você não conseguiu muita papila. Você não quer dizer que você vai erguer a papila, você vai tratar a recessão. Mas é um método também que não envolve incisão em papila. É um método flapless que você também pode ter um resultado bom. Eu digo as técnicas porque eu tenho vários vídeos dizendo de cada técnica se você olhar no nosso canal. Agora, veja essa recessão aqui. Olha, você pode ter papilas gordas e tal, mas como é que você vai elevar esse tecido, tá? E aí que eu acho que falta um pouquinho da classificação clássica de Cairo em 2018 e também a classificação em 1999 e até de Miller em 1985. Ela falta essa parte de profundidade de vestíbulo e alguns outros aspectos para ser mais previsível. Mas olha só, foi feito um retalho, o retalho ele foi jogado, foi aplicado até endogame nessa parte e aquela parte ali fica cruenta, tá? Não tem problema nisso. Olha lá, o endogame sendo aplicado, certo? E você tem um resultado desse, tá? Olha só, região cruenta, né? Não precisa ter medo. Até vou mostrar casos mais severos porque vai reformar a gengiva ali, tá? Que o antes e depois. É, outro caso, outro caso, como lidar com a papila. Olha que problema que eu tenho. Eu tenho um freio, tá? Eu tenho papilas delicadas, eu tenho pouco fundo de vestíbulo, não tenho tecido seratinizado. Como que vai ser a minha técnica aqui? Eu vou fazer, primeiro vou fazer um pique, um corte só nesse freio para liberar esse tecido. Eu vou na região onde eu tenho 3 milímetros e faço uma incisão reta, tá? Alguns dizem até para fazer uma incisão mais curva aqui. Eu vou depitelizar essa papila, vou cortar isso aqui, vou unir ele com o conjuntivo, tá? Então, vou mostrar nesse caso, passo a passo, como eu faço. Raspar agilizamento radicular sempre primeiro, certo? Olha só, aqui é a incisão de depitelização, porque esses bordos têm que estar cruentos para se unirem, certo? O pique que eu dei no periósteo, depois eu faço minhas incisões laterais, faço dois retalhos. Esses retalhos depois têm as incisões verticais. Nessas incisões verticais, depois eu vou suturar essas duas verticais, tá? Agora o tecido, eu vou lá, disseco esse tecido para que ele solte bem esse tecido, certo? No periósteo, certo? Olha o meu retalho, ele não vai completar, porque você trouxe ele, mas não tenha medo dessa parte cruenta. Foi colocado daí, feita a depitelização da papila, tá? Aqui foi medido quanto de tecido conjuntivo foi restraído, e eu tenho uma técnica que eu procuro deixar muito conjuntivo no epitélio para ter um pós-operatório melhor. Conjuntivo fino, delicado, que eu queria trazer. Não gosto da depitelização, eu acho que deixa uma área cruenta e desnecessária. Uma estrutura simples, a técnica de Langer e Langer, acho que é bem divulgada e com bastante sucesso. O conjuntivo colocado, aqui vocês vão ver, então, o conjuntivo colocado na região da recessão. A recessão começa a ter uma resposta aqui de avanço, ou seja, avançado o tecido. O tecido é avançado e fica, basicamente, parece que é uma bagunça, né? Até aqui fica uma área que você pode colocar uma sutura, mas eu não gosto de tensão. Esse aqui é o conjuntivo exposto, tá? Então, você pode deixar que isso aqui vai cicatrizar, e nós temos aqui já sete dias. Esse caso foi feito há duas semanas atrás. Então, todo o freio liberado, o tecido seratizado se formando, as suturas vicrio aqui. Por que elas estão tão limpas? Foi usado um enxagüente da Blu-M, que é o que eu gosto de usar para os meus pós-operatórios. E aqui está o pálato, sete dias depois. Então, você veja, o pálato, se fosse depitelizado, teria uma ferida. Aqui só tem que tirar as suturas e não tem quase cicatriz nenhuma, certo? E isso não vem de agora. Essa dupla papila, para não mexer em casos inferiores, já no livro do Rosenberg, já se mostra em 1967. Ou seja, não lidar com papila na parte inferior faz parte da nossa rotina. Nesse caso, foi feita uma técnica flapless junto com o freio. Então, técnica flaps, disseca tudo, coloca o conjuntivo por baixo e você vai obtendo a tua cicatrização até a tua cicatrização final. Então, acho que as incisões nas papilas inferiores, ela foi uma pergunta pertinente, mas veja que eu não faço muita incisão na papila. Casos como esse, era uma aluna de um curso meu, ela tinha esse problema com o freio. Imagine só, eu fiz uma dupla papila e a mesma técnica, que é aquela que eu descobri passo a passo. Então, como vocês podem ver, aqui está o pós-operatório, que me enviaram depois, foi em outra cidade esse curso, me enviaram o que a gente conseguiu. Retirada do freio, papilas não mexidas e 100% de recobrimento, certo? E para vocês terem uma ideia de como funciona essa dupla papila, Às vezes você tem incisões tão longas que você não consegue fazer o avanço, certo? Eu considero, se a recessão passar de um terço do teu vestíbulo, o teu vestíbulo é até aqui. Se ela passar de um terço, se ela chegar meio que na metade, você já não deveria aplicar o CAF. Essa é a minha classificação. Então, foi feito um ensaio de papila dupla, certo? E aqui eu só tive a fotografia final. Isso aqui são 15 dias pós-operatório. 15 dias pós-operatório. Foi uma pena que eu não fotografei caso a caso, tá? Demonstrando que recessões, nem toda recessão pode ser tratada. Olha só, agora nós temos uma falta de papila, menos tecido, papila fina. O que eu queria? Queria, mesmo que tivesse um pouquinho de tecido queratinizado, eu queria que essa recessão não continuasse. Qual foi o meu approach aqui? Fazer um EGL para dar mais banda tecido queratinizada e evitar que a recessão continue no paciente. Porque, às vezes, a gente tem que dizer não para o paciente. Isso aqui não é possível de se recobrir devido a características morfológicas do paciente. E terminando o caso, você veja um caso severo. Esse caso foi bem interessante. Eu fiz há muitos anos esse caso. Foi colocada resina classe 5 aqui, 5, 5. E o tecido, Rosenberg mostrou que o tecido vai se afastando. Estavam num ponto que eles estavam querendo extrair esse dente lá na clínica, na clínica geral, lá da Universidade de Missouri. Eu falei, não, traga para a gente que a gente vai tentar resolver. Qual que foi a nossa ideia? Fazer exatamente o mesmo retalho aqui, tá? Jogar aqui e jogar esse tecido para cá. Você vai causar um pouquinho de recessão aqui? Sim, mas você vai acabar salvando um dente. Então, olha só como que fica o retalho. Aqui tem osso exposto, gente. Aqui tem toda essa parte exposta. Pode colocar cimento cirúrgico, fica até o caso. Eu não vejo necessidade, tá? Mas você pode usar aqui, se quiser, como protetor. Mas aqui está a resolutiva do caso. Não foi 100% de recobrimento, mas agora ela está praticamente num padrão que pode fazer um tratamento estético num dente considerado, talvez, para extração e implante. Então, finalizando a minha apresentação aqui, mostrando que, às vezes, você não lida com a papila e sim com tecidos laterais. E acho que essa é a minha mensagem geral em relação a esses tipos de incisões inferiores. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.